Espera Faz tempo, já ia te contar, agora não chora Eu só te peço muita calma nessa hora Você precisa me escutar, não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance, porque sei que não mereço Se eu errei, você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes te beijei e você só me negou Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Espera, não é o que você tá pensando Se acalma, a cena que acabou de ver nessa cama Não passa de uma aventura sem sentimento Faz tempo, já ia te contar, agora não chora Eu só te peço muita calma nessa hora Você precisa me escutar, não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance, porque sei que não mereço Se eu errei, você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes te beijei e você só me negou Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Tantas vezes que eu quis um carinho e te pedi Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes te beijei e você só me negou Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Espera, não é o que você tá pensando Toda noite antes de dormir você brigar comigo E falando tantas coisas que eu nem acredito Tá fazendo de propósito isso é castigo Passa o dia inteiro imaginando a hora de te ver Chega beijando sua boca, arrancando sua roupa Louco de vontade, querendo você Mas você inventa todo dia uma desculpa Briga, xinga, me enlouquece com as suas loucuras Não sei quanto tempo eu vou aguentar Depois não reclama se eu sair com outra por aí Depois não reclama se me procurar e não me achar aqui Depois não reclama se tiver vazia a nossa cama Você nunca soube dar valor a quem te ama Toda noite antes de dormir você brigar comigo E falando tantas coisas que eu nem acredito Tá fazendo de propósito isso é castigo Passa o dia inteiro imaginando a hora de te ver Chega beijando sua boca, arrancando sua roupa Louco de vontade, querendo você Mas você inventa todo dia uma desculpa Briga, xinga, me enlouquece com as suas loucuras Não sei quanto tempo eu vou aguentar Depois não reclama se eu sair com outra por aí Depois não reclama se me procurar e não me achar aqui Depois não reclama se tiver vazia a nossa cama Você nunca soube dar valor a quem te ama Depois não reclama se eu sair com outra por aí Depois não reclama se eu sair com outra por aí Depois não reclama se me procurar e não me achar aqui Depois não reclama se tiver vazia a nossa cama Você nunca soube dar valor a quem te ama Depois não reclama Noite alta, debruçado na janela Contemplando a lua nova linda e bela E o céu fazendo festa com as estrelas Iluminando o mar naquele vai e vem E eu sozinho aqui nesse apartamento Perguntando como foi que te perdi Como criança abandonada eu chorava E o velho amigo o violão me consolava E eu lembrava Minha vida Minha vida, vida minha Diz que é sonho, me acorde por favor Minha vida, vida minha Alivia do meu peito essa dor Sou seu homem, seu verdadeiro amor Sou seu homem, seu verdadeiro amor Noite alta, debruçado na janela Contemplando a lua nova linda e bela E o céu fazendo festa com as estrelas Iluminando o mar naquele vai e vem E eu sozinho aqui nesse apartamento Perguntando como foi que te perdi Como criança abandonada eu chorava E o velho amigo o violão me consolava E eu lembrava Minha vida, vida minha Diz que é sonho, me acorde por favor Minha vida, vida minha Minha vida, vida minha Alivia do meu peito essa dor Sou seu homem, seu verdadeiro amor Sou seu homem, seu verdadeiro amor Minha vida, vida minha Diz que é sonho, me acorde por favor Minha vida, vida minha Alivia do meu peito essa dor Alivia do meu peito essa dor Sou seu homem, seu verdadeiro amor 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 Você foi cruel, com meu sentimento Eu te dei o céu, você me deu tormento Eu te dei amor, e você não quis Falou que não seria tão feliz Você machucou quem te amou tanto Você não ligou, fingiu, não veio meu pranto E as lágrimas que derramei não tem mais volta O quanto te amei já não importa Agora você me propõe que eu esqueça o que aconteceu Como diz que vai passar, se quem sofreu fui eu, eu Você no meu amor cuspiu, me machucar te dá prazer Não sei quem te iludiu, que eu nunca ia esquecer você Você foi cruel, com meu sentimento Eu te dei o céu, você me deu tormento Eu te dei amor, e você não quis Falou que não seria tão feliz Você machucou quem te amou tanto Você não ligou, fingiu, não veio meu pranto As lágrimas que derramei não tem mais volta O quanto te amei já não importa Agora você me propõe que eu esqueça o que aconteceu Como diz que vai passar, se quem sofreu fui eu, eu Você no meu amor cuspiu, me machucar te dá prazer Não sei quem te iludiu, que eu nunca ia esquecer Agora você me propõe, que eu esqueça o que aconteceu Como diz que vai passar, se quem sofreu fui eu, eu Você no meu amor cuspiu, me machucar te dá prazer Não sei quem te iludiu, que eu nunca ia esquecer Você no meu amor cuspiu, me machucar te dá prazer Segura que essa é pra do meu coração Foi triste ver você sair batendo a porta De telefone mudo nenhuma resposta Já não consigo mais pensar em nada se não for você Hoje o que você me fez já não importa Espero ver você entrar na mesma porta Sorrindo e me dizendo que o seu amor é meu Só meu Pra que esperar o tempo passar Se no meu carinho você tem abrigo Na hora de amar, você vai lembrar do que tem comigo O rádio tocou a nossa canção e eu chorei Chorei, chorei, senti tanta dor, falei o seu nome e pensei Pensei, pensei, será que ela está ouvindo e vai querer voltar Foi triste ver você sair batendo a porta De telefone mudo nenhuma resposta Já não consigo mais pensar em nada se não for você Hoje o que você me fez já não importa Espero ver você entrar na mesma porta Sorrindo e me dizendo que o seu amor é meu Só meu Pra que esperar o tempo passar Se no meu carinho você tem abrigo Na hora de amar, você vai lembrar do que tem comigo O rádio tocou a nossa canção e eu chorei Chorei, chorei, senti tanta dor, falei o seu nome e pensei Pensei, pensei, será que ela está ouvindo e vai querer voltar O rádio tocou a nossa canção e eu chorei Chorei, chorei, senti tanta dor, falei o seu nome e pensei Pensei, pensei, será que ela está ouvindo e vai querer voltar Se for por dó de mim Não quero que se prenda nem que faça nenhum sacrifício Se for por pena de mim Nem precisa ficar Segue seu caminho sem olhar pra trás Vou ficar sozinho, mas é bem melhor assim E mesmo sofrendo te entendo Já não há motivos pra continuar Tudo está perdido, vamos aceitar o fim O amor foi embora e deu lugar A outro sentimento Se não tem amor Tem dó Pra mim já não faz mais sentido Tem dó Tem dó Não precisa mais ficar comigo Se não tem amor Tem dó Pra mim já não faz mais sentido Tem dó Tem dó Não precisa mais ficar comigo Se for por dó Se for por dó de mim Não quero que se prenda nem que faça tanto sacrifício Se for por pena de mim Nem precisa ficar Nem precisa ficar Segue seu caminho sem olhar pra trás Vou ficar sozinho, vai ser bem melhor assim E mesmo sofrendo te entendo Já não tem amor Já não há motivos pra continuar Tudo está perdido, vamos aceitar o fim O amor foi embora e deu lugar A outro sentimento Se não tem amor Se não tem amor Tem dó Pra mim já não faz mais sentido Tem dó Tem dó Não precisa mais ficar comigo Se não tem amor Tem dó Pra mim já não faz mais sentido Tem dó Tem dó Tem dó Não precisa mais ficar comigo 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 Meu nome mudou Prazer me chamem de tristeza Sobre nome diz amor Na rua coração De vida apartamento Com os amigos Que se chamam dor e solidão Sem ninguém pra me amar Meu consul é o bar Onde recarrego as lágrimas Que não param de rolar Sem ninguém pra dizer Como foi o meu dia Sem ninguém pra dividir As tristezas e as alegrias É que eu estou No nível de carência É que se o meu cachorro late Eu escuto eu te amo É que eu estou Passando um trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou É que eu estou No nível de carência É que se o meu cachorro late Eu escuto eu te amo É que eu estou Passando um trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou Meu nome mudou Prazer me chamem de tristeza Sobre nome diz amor Na rua coração Vivo de apartamento Com os amigos Que se chamam dor e solidão Sem ninguém pra me amar Meu consolo é o bar Onde recarrego as lágrimas Que não param de rolar Sem ninguém pra dizer Como foi o meu dia Sem ninguém pra dividir As tristezas e as alegrias É que eu estou No nível de carência É que se o meu cachorro late Eu escuto eu te amo É que eu estou Passando um trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou É que eu estou No nível de carência É que se o meu cachorro late Eu escuto eu te amo É que eu estou Passando um trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou Que alguém me ligou É que eu estou E eu estou Mais um fim de semana Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando Eu aqui te esperando E você onde está? Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo sua boca mas não posso Te beijar Teu olhar fixamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite vai chover Também no meu olhar Só preciso de um olá Um alô ou coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um alô ou coisa assim Só preciso de um olá Um alô ou coisa assim Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim O que tô fazendo aqui O que tô fazendo aqui O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um alô ou coisa assim Um alô ou coisa assim Um alô ou coisa assim Porque assim eu vou saber Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim 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 Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De que não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Você sai de camada, Luciano Mas também Mas também Não vale a pena Não vale a pena Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não, bebê, chora não, bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não, bebê, chora não, bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não, bebê, chora não, bebê Não chora, não chora Te namorar é tocar o céu com as mãos Sentir sua pele macia, cheirando a paixão Te namorar é ver o pão do sol Meu corpo colado em seu corpo e um só coração Já decidi que vou te amar A minha vida entrego a você Anjos do céu vão abençoar Nosso amor é imortal, pode crer Ah, esse amor, esse amor é tão lindo Eu perco a noção do tempo quando estou contigo Ah, esse amor, esse amor é tão puro É amor do passado, é presente a você O meu futuro Segura a frente, chora Te namorar é tocar o céu com as mãos Sentir sua pele macia, cheirando a paixão Te namorar é ver o pão do sol Meu corpo colado em seu corpo e um só coração Já decidi que vou te amar A minha vida entrego a você Anjos do céu vão abençoar Nosso amor é imortal, pode crer Ah, esse amor, esse amor é tão lindo Eu perco a noção do tempo quando estou contigo Ah, esse amor, esse amor é tão puro É amor do passado, é presente a você O meu futuro Ah, esse amor, esse amor é tão lindo Eu perco a noção do tempo quando estou contigo Ah, esse amor, esse amor é tão puro É amor do passado, é presente a você O meu futuro Ela olhou em meus ombros e disse que acabou Que era o fim da nossa história E a fim do nosso amor Quase não acreditei que isso estava acontecendo Me embilisquei, percebi que estava te perdendo Quando olhei, ela já estava na porta saindo Me ajoelhei, fiquei na sua frente Li pedindo Eu mudo É só você pedir que eu mudo Pra não perder você Faço tudo Desculpa se eu pisei na rola Eu mudo É só você ficar que eu mudo Desculpa se eu fui vagabundo Mas por favor, amor, não vá embora Quando olhei, ela já estava na porta saindo Me ajoelhei, ela já estava na porta saindo Me ajoelhei, fiquei na sua frente Li pedindo Eu mudo Eu mudo É só você pedir que eu mudo Pra não perder você Faço tudo Desculpa se eu pisei na rola Eu mudo É só você ficar que eu mudo Desculpa se eu fui vagabundo Mas por favor, amor, não vá embora Eu mudo É só você pedir que eu mudo Pra não perder você Faço tudo Desculpa se eu pisei na rola Eu mudo É só você ficar que eu mudo Desculpa se eu fui vagabundo Mas por favor, amor, não vá embora Mas por favor, amor, não vá embora Eu sei o momento é complicado Mas Não podia fazer isso Eu não fui um bom rapaz Espero que você entenda Não foi minha intenção Sou um rapaz comportado Nunca fugi da minha razão Escuta, mas você chegou Na hora errada Que a minha vida andava muito complicada Aí você chegou E me conquistou E agora o que é que eu faço Eu nunca quis brincar Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpe aí Eu nunca quis se ver chorar Desculpe aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Escuta, mas você chegou Na hora errada Que a minha vida andava muito complicada Aí você chegou Aí você chegou E me conquistou E agora o que é que eu faço Pra arrancar tudo esse amor Desculpe aí Desculpe aí Eu nunca quis se ver chorar Desculpe aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpe aí Eu nunca quis brincar Com o seu coração Com o seu coração A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro O dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim Mas assim não vamos ter sossego Com a cruzagem Com a cruzagem com naturalidade Com a cruzagem com naturalidade Entendo as aparências pra sociedade Duas verdades Duas verdades que não se combinam E esse clima Faz o amor Faz o amor perder A convivência com naturalidade A convivência está ruim Com a cruzagem com naturalidade Sei que é uma fase ou algo assim Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida Como antigamente desplicente Mas entre amigos age Com naturalidade Entendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima E esse clima faz Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida Como antigamente desplicente Mas entre amigos age Com naturalidade Entendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz O amor perder É isso Não é o suficiente O amor Elas verdades que não se vaya É isso 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.